Quero convidar Carolina Arruda Botelho para apresentar a Bitar Rural da Associação Escola da Cidade. Por favor. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Beatriz, sou da Associação Escola da Cidade. Estou aqui com a Carol para apresentarmos este projeto, que é o Habitar Rural, que foi contemplado por dois termos de fomento pelo CAL SP, neste último semestre. E queria só agradecer muito a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Os trabalhos são incríveis, acho que é uma super oportunidade. E agradecer especialmente ao CAL São Paulo por estar fomentando esses projetos. Elas têm feito uma gestão exemplar. Foi uma chapa eleita por 156 mulheres compondo essa chapa. E é um CAL muito envolvido com as questões super importantes para a nossa profissão. Então, justiça social, inclusão de gênero racial, LGBTQIA+, e também a inclusão de atendimento a populações tradicionais. Então, populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas, enfim. Aqui a gente fez um projeto de atendimento a seis comunidades na região do Sudoeste Paulista, dois quilombos, duas aldeias indígenas e dois assentamentos da MST. Essa foto é super importante para a gente, ela é numa das agrovilas da MST. Foi um dia que a gente foi ter uma das primeiras conversas na agrovila e a gente fez esse placemaking, enfim, de colocar, fazer essa roda com esses troncos embaixo dessa árvore, super importante para a comunidade. E toda vez que a gente voltou lá, foi exatamente nesse lugar em que a gente se reuniu. e exatamente nesse lugar que a comunidade continuou se reunindo. Então, assim, acho que para dizer um pouco que esse projeto não é só uma visão de futuro para essas comunidades, ela pode ser uma atividade que está acontecendo agora nelas e de formas sutis, mas muito importantes para essa conversa, enfim, e também principalmente para o nosso exercício profissional. Então, vou passar a palavra para a Carol, ela vai apresentar um pouco mais o projeto. Bom dia, gente. É muito bom estar aqui. Estou super feliz e emocionada também. Vou começar com um agradecimento e terminar com um convite. Então, muito obrigada ao CAU-SP por nos permitir fazer o que a gente ama e esse tipo de projeto que a gente acha que vai colaborar com a transformação de vidas. Eu espero que a gente contribua um pouquinho, mas as nossas vidas são muito mais transformadas. Eu não sou a mesma arquiteta que eu era seis meses atrás, quando esse projeto começou. Aqui é um pouquinho dessa muvuca maravilhosa que foram esses seis meses, que envolveram mais de 200 pessoas, sendo 100 moradores muito ativos nesse projeto, e os outros 100 arquitetos na equipe técnica de apoio, assistência. E aqui a gente fez tudo isso que é delicioso. Eu sou carolina, sou arquiteta urbanista, formada pela Escola da Cidade, e juntou um grupo de pessoas em Itararé, município do qual eu sou de lá. A gente fundou a Associação Quênios Paulistas e a gente faz trabalhos para o meio ambiente, cultura e espaço público, e tem sido extremamente animador fazer parte do terceiro setor como arquiteto. E lá estou vendo muita oportunidade de trabalho, muito legal para a gente. Bom, então um pouco desse habitar rural e desse cenário que nos tem chamado muita atenção. A gente fala muito do quão urbanizado o Brasil é, mas quase 30 milhões de pessoas moram na zona rural. E dentro do estado mais urbanizado do Brasil, que é o estado de São Paulo, a gente tem uma região que é muito rural, que é o sudoeste paulista. Então quase 30% da população ali mora na zona rural. E a gente tem municípios onde a maioria da população mora na zona rural. Então, entendendo isso, e a relação que isso tem a ver com índices históricos de subdesenvolvimento, a gente viu que era uma oportunidade para a gente pensar e planejar o espaço de morar dessas pessoas. E a gente foi entendendo, muito com o apoio deles, que o rural não é para as máquinas, o campo não é para o maquinário, o campo é para as pessoas. E a gente, na cidade, só se alimenta graças às pessoas que estão no campo. Então o alimento também foi um fio condutor desse nosso projeto. A gente trabalhou muito sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em especial o Objetivo 11, que fala de comunidades e cidades sustentáveis. E para cada uma dessas metas a gente fez uma série de rodas de conversa. Três delas aconteceram no interior, nas comunidades, nas aldeias, quilômetros, assentamentos, e outras três em espaços anfitriões na cidade de São Paulo, nessa ideia de levar esse lá e cá, um para o outro, a gente se conhecer. E os espaços apoiadores foram o Museu das Culturas Indígenas, o Museu Afro-Brasil e o Armazém do Campo. Esses prints de tela são os prints do YouTube, então fica aqui um convite para vocês assistirem essas falas e depois nos passarem as opiniões de vocês. E dentro do trabalho do plano participativo com as comunidades, a gente teve cinco vieses que foram extremamente importantes. Então, a questão do imaterial, da identidade, da memória e da cultura. A bioconstrução, essa ideia de que a gente pode plantar a nossa própria casa e depender cada vez mais de comprar o nosso material em lojas, porque a gente trabalha com comunidades que não têm recursos. Então, quanto mais eles foram autônomos, de todas as formas, melhor. Energia também foi uma questão chave. Como a gente pode produzir a nossa própria energia gastando o mínimo de recurso possível e sendo o mais passivo do ponto de vista ambiental. A água foi um tema chave, porque essas pessoas estão no campo devido à qualidade do solo e esse solo precisa de água, precisa de nutrientes. Então, pensar a água foi um exercício para a gente chave também. E o tema dos alimentos, que a gente teve aí uma orientação linda, onde a Biagol, por exemplo, teve nas comunidades, e com cada dessas comunidades, entendendo os alimentos que eles produziam e as formas tradicionais de se alimentar, ela montou um cardápio, cozinhou com toda a comunidade. Isso foi lindo, inclusive, para a gente pensar um zoneamento para esses locais. Então, esse é um pouco da nossa região. A gente teve que produzir uma série de cartografias para entender o que eram esses dados. Então, tem essa condição de a gente estar entre a serra, a região ali dos cânions na parte sul e o conjunto de represas ali ao norte, onde está a Jurumirim e a Chavante. E essas seis comunidades acontecem aí numa linha de 100 quilômetros entre elas e a gente está mais ou menos a 300 quilômetros da cidade de São Paulo. Então, como a Bea falou, a gente trabalhou com duas aldeias, dois quilombos e dois assentamentos no objetivo de trabalhar com comunidades de resistência. cada uma delas tem uma característica diferente. Isso era importante para a gente ter noção de um panorama bem diverso, para entender o que era, quais são essas formas de morar no campo. E a gente fez cinco tipos de oficinas nessas comunidades, cada uma buscando um tipo de informação e saber diferente. Então, a primeira foi a entrevista, onde a gente conheceu um pouco da história e do presente de cada uma dessas comunidades. Depois a gente fez a Roda do Sonho, que foi para a gente um dos momentos mais emocionantes. e trazendo uma frase da Rosa, que é uma indígena da aldeia Tecóporã, ela falou, nossa, essa é a primeira vez que me perguntam qual é o meu sonho. E a gente viu muito a dificuldade de um sonhar possível nessas comunidades. Era como se eles sonhassem alto demais, eles fossem se frustrar porque aquilo nunca seria tangível. Então, a gente ficou lá trabalhando. Vamos sonhar alto, sim, pessoal. Então, aqui estão todos os sonhos anotados, que são inúmeros, desde ter de volta um restaurante comunitário, onde eles jantavam à noite, até ter o centro cultural. E onde a gente mais trabalhou nesse projeto foram os espaços de convivência comunitário, porque a gente viu que estava ali a maior carência. Muitas vezes o público constrói a casa, a unidade habitacional, mas a gente entendeu que a vida mais importante, a vida socializada acontece fora de lá. Aqui foi uma oficina que se chamou Princípios de Sustentabilidades, onde a gente trabalhou com um panorama de 87 itens, e a gente foi a fundo em questões ecológicas de saúde, educação, cultura, para com isso a gente ter um diagnóstico muito completo, para com isso virem as propostas. Depois, então, entendendo essas questões que pairavam no ar, a gente partiu para georreferenciá-las num mapa, e foi muito bonito, porque foi a primeira vez que essas comunidades viram uma foto aérea delas e puderam ali entender as distâncias entre uma coisa e outra. Ali é a zona de agricultura, e a zona de agricultura ninguém pode tocar, porque é dali que está o sustento. Teve até comunidade que falou para a gente, a gente não tem cemitério aqui porque a gente não pode perder a área agrícola. Então a gente viu isso como uma coisa muito interessante. E foi entendendo, através desses pontos no mapa, o que aconteceu no passado, o que tinha no presente, e quais eram os sonhos ali para o futuro. E depois a última oficina, última e primeira, última desse projeto e a primeira de muitas que estão por vir agora no desenvolvimento disso, foi o momento em que a gente leva a comunidade à exposição, em forma de três pranchas a zeros, de temas centrais. A cartografia principal do levantamento, depois o zoneamento e depois as ações estratégicas. E aqui foi um momento importante de a gente conversar com eles o que precisava ser revisto e como a gente vai continuar daqui para frente em outros formatos. E aqui também faço o convite de vocês para conhecerem dentro do nosso site, tanto da Escola da Cidade quanto da Associação Câneos Paulistas, estão todas essas pranchas e todos esses cadernos que têm mais de 120 páginas. E é um trabalho muito denso e também inédito sobre a história, os saberes, os dados de cada uma dessas comunidades. E, entre esses materiais, a gente tem um conjunto cartográfico bastante amplo que em várias camadas vai investigando o que é esse lugar, esse solo, essas águas. Depois, então, a gente tem uma etapa mais propositiva, que é um zoneamento, e que para a gente que é muito urbano é um zoneamento totalmente diferente. Então, não é um zoneamento de uso misto, exatamente residencial, tipo um, dois, três. Não, aqui a gente falou muito de características da natureza. Então, bordaduras, vamos criar bordaduras em volta das comunidades para a gente se proteger do veneno que vem do vizinho. Vamos criar corredores verdes, quintais produtivos. Então, é todo um zoneamento com uma linguagem muito própria que a gente foi construindo ao longo desse projeto com os moradores. E depois começam as ações estratégicas. Aqui são perspectivas. E a gente percebeu que era o desenho feito à mão que nos permitia, junto com os moradores, entrar num lugar mais imaginativo, lúdico, quase como se a gente não precisasse do computador para nos prender uma ideia. Porque, a partir daqui, a gente pode ter revisões, e vão haver muitas. E isso permite com que a gente construa junto, co-crie junto, coisas ali para o futuro. A gente também trabalhou com plantas ampliadas em alguns trechos, sempre entendendo que eram os centrinhos dessas comunidades e onde devem ser as ações iniciais, num primeiro momento. Também a gente tem cortes à mão, então aí já entra a escala humana, a relação dos espaços, e sempre pensando nesses espaços que eles disseram para a gente que eram necessários. Então, tem muito centro cultural, espaços de convivência, as cozinhas comunitárias, escola de música, no caso da Grovila 3. E apareceu também uma coisa muito linda para a gente, que foi a necessidade de trabalhar com turismo rural. Não só para ser algo que agrega na economia das pessoas, mas também como uma forma deles serem conhecidos pelas comunidades onde eles estão, pelos vizinhos, porque existe muito preconceito. Então, acham que indígena recebe mesada da FUNAI, ou que indígena é bêbado. Acham que os negros são bandidos, e acham que a MST quer roubar as terras. Então, eles falaram muito para a gente, a gente quer receber as pessoas aqui dentro, para que elas nos conheçam e, com isso, a gente pare de lutar com tanto preconceito. Então, tornar esses ambientes não só muito agradáveis para os moradores, mas também para os visitantes, foi um eixo central. Então, a gente começou a trabalhar até com ideias de arquiteturas, do que podem vir a ser, e tinham algumas características que traziam elementos da região. Então, essa região onde a gente está é a maior área de civil cultura do Brasil. Então, a gente trabalhou muito com a ideia de fazer construções usando madeira de reflorestamento, e também trabalhar com a terra, que a gente tem uma terra muito boa para fazer com isso tijolo, taipa, etc. Aqui, então, é uma imagem onde a gente vai contar para vocês onde estamos e para onde vamos. Então, agora que a gente teve mais ou menos o ok das comunidades, é por aí, vamos seguir juntos, a gente tem apresentado a todos os municípios o que a gente fez. A gente tem ido em cada uma dessas prefeituras, e temos conversado também com apoiadores institucionais como a FUNAI, o ITESP, e também as universidades que foram sendo incorporadas ao longo do trabalho. E aí tem acontecido uma coisa muito legal, que é as prefeituras dizem para a gente como a gente pode dar continuidade com isso. Ou no caso da FUNAI e do ITESP, e aí para a gente no KUSP conversar, eles já querem nos contratar e não sabem como. Uau, adoramos o trabalho de vocês. Como que a gente faz? Porque a gente não tem um arquiteto dentro da nossa equipe, eu também não posso contratar você, Carol, mas a gente também não tem previsto dentro da nossa documentação a contratação de projetos arquitetônicos. Então, dentro dessas instituições que já trabalhavam com as áreas rurais, eles se deram conta da importância do arquiteto urbanista, e isso acho que foi um dos trabalhos mais legais que a gente conseguiu fazer, que eu acho que é onde a gente pode ter mais possibilidades de desdobramento no futuro. Não, eu acho que só para complementar um pouco a apresentação, dizer que isso que a Carol falou, de a gente estar trabalhando com comunidades de resistência, é para colocar que as zonas rurais no estado de São Paulo, mas acredito que no Brasil inteiro, tem essa característica muito forte ali, principalmente do agronegócio com plantações de soja extensíssimas. As maiores questões para eles eram em relação a esse preconceito que a Carol está falando, então acho que serem atendidos por arquitetos urbanistas foi uma coisa de uma valorização muito importante dos saberes deles, dos saberes tradicionais, e acho que isso é também um papel do arquiteto. A gente tem a possibilidade de estar trabalhando com essas comunidades de uma forma muito sensível e entrando em contato entre as necessidades práticas das construções, e também essas valorizações culturais. Enfim, então acho que todo esse panorama que a Carol deu não é à toa. Foi um jeito que a gente aprendeu trabalhando com eles, mas que o projeto pedia também. Então acho que é isso, um pouco da questão do veneno, enfim. Então é super... Bom, aqui estava o nome de todo mundo, então aqui é uma galera que fica aí muito marcada e eternamente nos nossos corações também. E aqui é esse convite para vocês, para que entrem no nosso site, conheçam esses trabalhos e, por favor, nos critiquem, tudo o que nós queremos é aprimorar, é melhorar a qualidade disso, e todas as ideias vão ser muito bem-vindas. Então busquem lá e entrem em contato conosco para a gente seguir junto daqui por diante. Obrigada novamente a todo mundo. Obrigada. 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 Obrigada.